Vem cá que a gente tem uma coisa pra te falar Eu tenho, é É agora Eu nunca te disse Mas agora saiba Nunca acaba Nunca O nosso amor Da cor do azelite Da jabuticaba E da cor da luz do sol Eu te amo Vou dizer que eu te amo Sim, eu te amo Minha flor Eu nunca te disse Não tem onde caiba Eu te amo Sim, eu te amo Serei pra sempre o teu cantor Eu amo essa música Eu amo Caetano